Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita. Aposte agora! Foi uma jogada ali que o zagueiro induziu a bola e a hora que eu percebi que ele adiantou um pouco que eu saí pra dar o bote ele acabou escorregando, caiu com o corpo em cima do meu tornozelo mas eu segui na jogada, tomei a decisão certa aí tirei de outro jogador e dei o passe pro Dudu ele fez a jogada individual e foi muito feliz na finalização e a gente acabou matando o jogo. É uma vitória importante pra gente retomar a confiança eu acho que a gente não começou da maneira que a gente esperava o brasileiro teve uma sequência difícil de jogos, pesados e hoje conseguiu fazer uma partida muito consistente muito boa, vencendo o nosso maior rival com total mérito e acho que a gente, a tendência é continuar evoluindo continuar crescendo pra que a gente possa buscar o topo dessa, mais essa competição. Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita aposte agora Transcrição e Legendas Pedro Negri